Fala aí pessoal, beleza? Bom, vamos continuar aqui né mano Onde a gente parou Sem enrolação Gráfico cabuloso Jogo muito bem feito Eu queria ir embora né Será que eu já posso ir embora? Eu quero ir embora dessa casa velho, eu não quero ficar aqui não Não tem nem trinca na porta Beleza, era aqui Acho que ela vai lembrar de alguma coisa hein Vamos ver Muito bem mocinha, vamos continuar? Certo, seja lá o que aconteça Apenas continue dando pra mim e me ouvindo Assim, a princesa estava sozinha na escuridão E mesmo assim sentia que a bruxa malvada Estava por perto à espreita Quando seus olhos se ajustaram à escuridão Ela viu pelo cantinho do olho alguma coisa se mexendo Não, não, olha pro pai Mas não teve coragem de se mexer Pois sabia que isso poderia ser seu fim Ele falou Não, 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 não Olha pra cá Mas não teve coragem de se mexer Pois sabia que isso poderia ser seu fim Eu não vou me mexer velho Vai ser meu fim velho Vai ser meu fim Não, 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 não Puta que pariu Cão infernal, sai fora Meu Deus, que jogo é esse velho Isso, deixa o monstro passar Não olha não, parça Puta que pariu O que esse urso tá fazendo É o fim sim, parça Para com isso Olha em frente, olha em frente Cala a boca Isso aí, não olha não, parça Cara, isso é terror psicológico, parça Cacete Tá certo sim, parça Pelo amor de Deus Não, eu tô tranquilo Tô tranquilo, parça Não é que ele era cruel É que pra ele a realidade era um pálido reflexo da arte Ele era cego para o mundo A não ser que fosse traduzido para ele pela tela Legal Beleza A história tá continuando aí Essa porta era que tava trancada Beleza Provavelmente tem que ir pra lá, né Mostrou ela Vamos dar uma olhada Se não me engano é aqui, ó Beleza Então, depois desse tempo todo Depois de tudo que passei Fique aí Vou ter uma conversa com sua mãe Tá terminando a história Isso é tudo que você tem pra mim? E de todos os lugares você escolheu este aposento? Não me faça ir aí Tá meio ruim pra enxergar Pare de chorar Tantas memórias Este aposento Onde há mais memórias do que eu posso contar Se eu tivesse dito Não dá pra ler Ai, que belas memórias Eu imaginei parado bem ali Presunçoso e satisfeito consigo mesmo Pensando que essa tela poderia consertar tudo Imaginei o que diria pra ele O que faria Por que, papai? Você não deveria ter feito isso Você realmente não Deveria Puta, quebra o quadro não, cara Um quadro tão bonito Caraca, mina Você tem sérios problemas Você precisa de um psicólogo Ou um psiquiatra, na moral Puta, tá pegando fogo, velho Que? Do nada, sim? Ah, sério que acabou? Acabou desse jeito? Tipo, eu morrendo? Nossa, velho Eu não acredito Que final zoado Pô O final do Lies of Fear Foi muito louco Mas esse final aqui Curti não Bom, pessoal Então foi isso, né? A sequência aí do Lies of Fear Em Irritance Que foi a expansão Espero que tenham gostado Eu não curti muito esse final O jogo em si foi bom, né? Todo jogo foi bom Mas esse final eu não curti muito Eu acho que poderia ter sido melhor Ela ficou meio Tipo, encabulada, né? Ficou meio triste Do pai dela ter só deixado um quadro Pra ela Depois de tudo que ele fez Mas beleza Então é isso Espero que tenham gostado Valeu Até a próxima Falou Tchau Tchau